Lá, 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 lá. Eu sei que tenho muitos garotos, todos camadinhos em mim, e todo dia eu agonia, não posso mais andar na rua, é o fim. Eu era neném, não tinha talco Mamãe passou açúcar de mim Eu sei que tem muito produto, tudo me toca de mim Mas na verdade, na minha idade Eu nunca vi tanto, tanto produto assim Eu era neném, não tinha talco Mamãe passou açúcar de mim Nem vem que não tem Nem vem de garfo que hoje é guia de sol Esquenta o ferro, passa a minha roupa E nesse bala eu vou botar pra quebrar Sacudir, sacudar Sacudir, 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 sacudar Nem vem que não tem Nem vem de escada que o incêndio é no porão Tira o tamãe, tem seu pé a cor no chão E nesse bala eu vou botar pra quebrar Sacudir, sacudar Sacudir, 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 sacudir Bem vem, vem e não, não tinha talco Bem vem, fica se ligar na vida Já disseram que um é todo Dois é bom, três é demais Vem vem, fica a sua vida A mulher passa pra trás Nem vem que não Pra virar cinza minha praça que mora Me chama o palco, nós já vamos simbora Vem esse bala, eu vou botar pra cuidar Sabe o que sacudar, sabe o que vai demorar Nem vem, nem vem Nem vem, numa casa de cabos Já fizeram um nervoso Dois é bom, três é demais Nem vem, guarda o seu lugar na cima Todo homem que passiva A mulher passa pra trás Nem vem que não Só quero chocolate Não adianta vir com guaraná pra mim É chocolate que eu quero beber Não quero chá, não quero café Não quero Coca-Cola e me beber É chocolate Eu gosto que é bom assim aqui É chocolate que eu quero beber É chocolate É chocolate É chocolate Nosso berço Deixa que diga o que pensa o que faz Deixa isso pra lá, vem pra cá o que é que tem Não tô fazendo nada nem você também Vai não bater um papo assim gostoso com alguém Deixa que diga o que pensa o que faz Deixa isso pra lá, vem pra cá o que é que tem Não tô fazendo nada nem você também Vai não bater um papo assim gostoso com alguém Vai, vai, por mim Vai, que amor é assim Mãozinha com mãozinha pra lá Beijinhos e beijinhos Pra cá Vem balançar Agora eu rebalancei o meu beijo Não vai do meu balanço Vem, vem, vem Carinho para dar Deixa que diga o que pensa o que faz Deixa isso pra lá, vem pra cá o que é que tem Não tô fazendo nada nem você também Vai não bater um papo assim gostoso com alguém Deixa que diga o que pensa o que faz Deixa isso pra lá, vem pra cá o que é que tem Não tô fazendo nada nem você também Vai não bater um papo assim gostoso com alguém Vai, vai, por mim Balanço de amor é assim Mãozinha com mãozinha pra lá Beijinhos e beijinhos pra cá Vem, vem, vem Balançar Agora eu rebalancei o meu beijo Só vai do meu balanço E quem tem carinho para dar Vem, vem Vem balançar Agora eu rebalancei o meu beijo Só vai do meu balanço Vem, vem, vem Vem, vem, vem Sensacional Vamos começar logo essa premiação e o primeiro prêmio Porque você sabe que eu sou totalmente favorável ao humor Com certeza Aliás, você é também E você é humorista Você é comediante Se não fosse cantora, você ia ser comediante E você daria selinho no humorista? Ih, Caruso adora dar em cima Ela é casada, o marido dela é médico Que não fosse, meu amor Ah, é? Viu, Caruso? Você levou um fora Isso aqui aproveitado e vindo fora em cinco minutos Isso aqui é pouco na televisão Não, Caruso Caruso, eu sou mulher totalmente do lado Meu marido é maravilhoso Se você pedir um selinho pro Paulo, ele te dá Não fica achando que artista É tudo dar beijo na tua boca Ninguém quer beijar tua boca, garoto Vamos tirar, Caruso, gente Mas você já beijou a Hebe, não beijou? Mas Hebe, aí eu também, né, gente? Mas Hebe é Hebe Mas Hebe é Hebe, Caruso Lógico Eu sou louco pra beijar a Hebe Eu sou louco pra beijar a Hebe Eu já contracenei com ela no filme da Xuxa, né? Ela sabe beijar Eu fiz o filme da Xuxa Tá certo Eu fiz o filme da Xuxa com a Hebe Vem cá, vamos liberar a Ivete? Vamos liberar a Ivete Vai cantar só o que, Ivete? Não sai daqui, não, Ivete Você vai cantar o que? Você sabe também, não? Uma música muito sugestiva Eu era neném e não tinha tal Como a mãe passou açúcar em mim Oh, meu Deus A minha música é tema Ivete, me responde uma coisa Você gostava de Olivia Newton-John? Ultimamente eu tenho passado mais adoçante Mas... Ela não quer falar com você, amor Padalma, eu entendo Olivia Newton-John, você curtia? Olha, eu era muito criança Mas eu me lembro Então vamos relembrar Todos nós, todos juntos agora Com um VT, um videoclipe De Olivia Newton-John Acho que não precisa não, gente Não bota não, gente Que agora é minha vez de me bringar Não sabe, né? Não sabe 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 Obrigado.